E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Fátima, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, os caras estão cantando pra mim, isso é um absurdo, desrespeito, e eu recomendo ir de Liberator nessa, viu? Sério. Liberator? Liberator. Liberator. Tem que ser Liberator pra ser o Marshall, não? Ah, cara, não, Liberator. Vamos todos ir de Liberator. Ah, não, pode ser o Marshall também, caralho, dá na mesma. Ah, aí me trolou, só porque eu queria ir com a bandeira do meu país aqui, mano. Caralho, eu não sabia, eu pensei que o Marshall era, eu confundi o Marshall com o Sand King, velho. Porra, todo mundo agora com essa bandeira dos Estados Unidos aí, promovendo o capitalismo selvagem. Obama, que merda, volta, vai, volta na Dilma mesmo, filho da puta, é isso aí, ó. Qual que é? Meu Deus. Não, 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 Marques, Marques, vai passar. Sai, Marques. Ah, não, não. Não, 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 não. E o pior, Marques me explodiu, que absurdo, cara. Como assim, eu estava do seu lado, como assim? Ah, não, Cornibus, caralho. Caralho. Aí, eu disse, velho. Passei porra nenhuma. Ah, eu fui... Sai, Marques, zero. Sai, Marques, zero. Ai, 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 ai. Isso, não. Nossa, não sei, mano. Nossa, eu te odeio com todas as minhas forças, velho. Mano, vai ser impossível isso aqui, sério. Caralho, que ódio. Marques conseguiu me foder duas vezes, mano. Cara, eu já... Não estou vendo nada. Eu acho que eu joguei esse mapa no Play 3, mano. Tipo, é muito difícil passar dessa porra. Sai, 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 sai. Valeu, valeu, valeu. Amigos, amigos. Vai um de cada vez. Fila, fila, fila. Uma fila indiana aqui, por favor. Amigos. Tá bom, vai. Eu vou aí na fila. Amigos, uma fila. Porra, tá bom. Não, amigo, amigo. Você está caindo, amigo. Não é assim que uma fila funciona, amigo. Gente, gente. Eu não consigo, cara. Obrigado, gente. Eu acho que isso vai ser um problema. Amigos, eu estou pedindo para levantar as mãos, amigos. Vai para ti, Fih. Aê, garoto. Boa, Marques. Caralho, moleque, mito. Nossa, eu atropelei uma pessoa aqui. Agora a polícia me quer, gente. Eu dei uma camarota para trás. Não dá camarota para trás. Ô, mano. Fui fazer fila porque em última agora eu não estou subindo. Quem manda querer explodir os amiguinhos? Eu não vou... Amigos, eu estou caindo, amigos. Gente, eu não consigo fazer isso aqui. Sério. Como? Como, Drizzy? Como? Me explique. Tem que bater bem no meio do carro. Amigos, amigos. Aê, vai. Vai, caralho. Vai. Vai empurrãozinho aqui. Não, não. Minha mãe me ama. Não. Consegui, eu consegui. Mais um aqui. É só bater bem no meio do carro. Eu caí no acertinho. Caraca, mano. Isso é muito difícil, velho. Subi. Eu estou chegando de lá no final e tem gente tirando em mim, gente. Vai, polícia. Vai, polícia. Não encosta no meu corpinho, Jerox. Polícia sai do pé. Vai, garoto. Eu vou dar o pé, garoto. Caraca, velho. Agora eu mitei. É, mas que é impossível. Aê, passei. Sério, Drizzy? Terminou a corrida? Mentira. Mas o Drizzy testa. A espista antes, né, mãe? É, o mimimi. É, o mimimi. Aí é marcada. O mimimito do Drizzy testa. Caralho, agora tem um looping de queda aqui. Ah, consegui mais um. Eu estou mais aqui embaixo ainda, gente. Alguém me dá a mãozinha. Eu não consegui passar a mãozinha. Nossa, eu caí com um carro monstro em cima de uma van. Ela virou um papel. Ela virou um papelzinho. Marques, Marques. Não, Marques. Não, Marques. Estou caprichando na subida, rapaz. Vai, Marques. Sobe, Marques. Isso, Marques. Ai, caralho. Eu caí. Que bó. Não, Marques. Marques, Marques. Não, Marques. Vai, garoto. Não é de volta, né, Patil? Isso aqui não é de volta. Nossa, eu vou te matar, mano. Desculpa, cara. Eu pensei que ia precisar ser muito curto. Eu olhei no mapa e falei, Ah, acho que isso aqui vai ser rapidão. Pô, mano, já era. Me desculpa, cara. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ó, agora eu estou com cinco estrelas Vai caralho, liberei teu filho da puta Sobe carrinho Se eu resetar a polícia some Eu queria muito conseguir Ai meu deus do céu Ó gente, eu vou ensinar pra vocês Quem tá aqui Você vem bem no meio do carro Cadê você? Eu tô tentando fazer alguma coisa Eu travei E ensinar ele a triunfar na vida Cadê o Lugero gente, o Lugero sumiu E desistiu Desistiu da vida Eu acho que chegou a pizza do Lugero gente O Lugero troca os amigos por pizza gente Olha que tipo de amigo que a gente tem Meu deus do céu É impossível isso aqui Que raiva Vou fazer duas voltas nisso aqui Nem que me foda E aí galera Tô aqui E aí Drez Cara, não dá Cara, eu não consigo Cara, meu deus Consegui, garoto Boa Ah não 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 Ah não Ah sim, ah sim Eu tô chegando Eu tô chegando Quem tá aqui? Quem tá aqui? Adentrei o O mano Ah não, não, não Não, não Não, socorro, me dá a mão alguém Socorro Ah nossa, peguei Caralho, que cagada da porra Peraí que eu tô chegando aí de novo O Batikost que eu dei retornatário Peraí Não, já fui já Tchau Ah não Vai caralho Ah caralho, você tá me tirando que eu caí Eu caí no díblio Eu caí no díblio Eu caí no díblio do ovo gigante O negócio me fez descer se o caminho é por cima Porra, que trollado e desnecessário, hein Desnecessário Ai caralho Vamos lá, fazer o patife de retornatário, gente Para, Drizzy Para Você se controla, rapaz Põe as calças aí pra jogar comigo Volta aqui que eu tô de monstro Volta aqui que eu tô de monstro Não consigo me controlar O Marcos tá tentando trapacear Ele tá tentando entrar pela lateral do bagulho Mas nem assim Nem assim dá Tá tentando patifar no bagulho Mano, vale de tudo pra ganhar nisso aqui Porque é foda, velho O bagulho é 13 Mece as suas rampas aí Mece as suas subidas, parça Que é 13, mano Oh, é mó fácil, Patife Você tá batendo no meio do carro, mano Não, eu já terminei, já Tô terminando a primeira volta aqui Não, sim, mas tipo Pra fazer segunda Sim, sim Depois que eu segui as suas dicas ali Eu consegui É que tipo assim Eu faço o primeiro salto, o segundo No terceiro, o carro dá uma viradinha E já era E lascou-se tudo já Pera aí que eu acho que eu vou finalizar aqui, gente Ah, eu consegui, mano Rapidão Nossa, Drizzy É nóis É, não, não Nada contra vocês Eu só finalizei aqui Só pra ficar de espectador mesmo Nossa, Drizzy Pra acompanhar Nossa, Drizzy Mano, eu tenho deficiência Eu não consigo Eu não preciso subir um degrau Aí, ó Você faz merda, mano Não acelera quando estiver na metade, velho Só volta e vai de novo Ah, tem que subir numa só? É, tem que subir numa só Se eu não conseguir subir, volta e vai de novo Subir cada degrau, né? Tem que ser bem no meio Não, não no meio dos carros No meio de um carro só Ah, no meio de um carro só? É, no meio de um carro Isso vai me ajudar Eu tava fazendo no meio dos carros Ah, nossa Ficou bem mais fácil agora Ah, também o Drizzy fica manjando as coisas antes da hora, né, velho? Porra, eu tô falando desde o primeiro ou segundo de jogo, volta e no meio do carro No meio dos carros, eu acho que era entre os carros Não, eu falei no meio do carro Eu também achei que era entre os carros, velho Eu não achei que era, tipo Olha isso, eu tô conseguindo agora Vai tomar no pudre aí, se você informar, sou errada Tem que não são entendedores aí da arte Vai, Marques Ô, vai tomar no cu, eu sou um deus Agora eu sou um deus Ah, não, 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 não Vai cair, vai cair, vai cair Caiu, é um rex, pelo menos caiu Ah, não, 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 não Relaxa, eu dou a primeira volta, Pati Ah, nossa, eu sei, mas eu quero terminar no link mais O link tá aí na descrição, pessoal, pra vocês jogarem Eu tô fazendo feio aqui, jovem Eu estou envergonhado do meu desempenho Mas faz parte Vai, caminhãozinho, vai, caminhãozinho Pô, foi essa, mano? Como você conseguiu dar esse golpe no ar, mano? É um Horyuken, rapaz Peraí, ajeita o trator Ajeita o trator, calma Pô, Ludgero, vai chegar, vai ter uma pizza na mão, vai passar todo mundo, vai ganhar Não, eu voltei aqui agora Eu voltei aqui agora O Ludgero caiu Eu caí, eu caí Não, mas machucou? O cara troca os amigos por pizza O cara troca os amigos por pizza O cara troca os amigos que a gente vai arrumar Uma boca na pizza, né? Pô, que essa piada foi tão boa que eu até bati na minha mãe, tá? Por que você faria isso? Coisa horrível, Ludgero? Como assim? Você não bate na sua mãe? Eu não vou mais fazer piada com você Ai, caiu Não, não, não Que nervoso Eu tô mordendo a tua minha língua aqui de raiva, viado Não, eu não tô ouvindo Morte, 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 o cara é ruim Ai, ai Que ódio Pode, Língua, vai, faz o Pode Meu Deus do céu, cara Ô, por que você pegar no mapa umas pistas bem ruins, hein? Cara, porque hoje tava meio difícil de escolher mapa Eu achei isso aqui Ah, esse pai, esse aqui é legal Parece ser uma boa ideia Eu colocar todo mundo com caminhões monstros pra eu subir em ônibus Por que seria uma bosta? Por que? Por que? Diabo Se eu te passar, eu vou ficar em segundo lugar Quer dizer, eu tô aqui atrás de você Você deu uma volta já? Aham Ih, você só vai me passar, né? Olha o Patifo tomando NC, gente Olha o Patifo, gente Olha, eu queria dizer, eu queria dizer, tá, gente Que eu só não tô ganhando essa corrida pra eu cair aqui, tá? Se tivesse aí, eu tô gravando Ah, sim Só isso mesmo Todos sabemos disso Ela vai tomar no meu cu, sério No meu cu, bem no meio do meu brilho Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Você fica aqui até amanhã Puta que me pariu, velho Eu não consigo Mano, 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 mano Meu carro equilibrou muito legal aqui Tá, aí não parou de ser legal de novo Relaxa, quando terminar vai aparecer Não consigo na sua frente Só que só siga Nossa senhora Vai aparecer... Não, não, Patifo Você não vai perder pro Mark Zero, né, mano? Mark Zero Ô, por que que... Cara das alpaca Quando eu ganho, eu sempre ganho Eu perdo pro Mark Zero Vai tomar no cu, caralho Você ganhou alguma vez, Mark Zero? Eu ganhei pro melhor ponto, porra Eu nunca vi você ganhando Mark Zero Para de mentir pros inscritos Eu tenho que antes de ontem que a gente gravou Seu lixo Olha eu aqui, passando ele, ó Vai tomar no seu cu, Patifo Deixa eu ganho essa porra por honra Sai, sai, Marques Pela sua honra ou pra acabar com a minha honra? Ah, não, não, não Não, carrinho não desiste Filha da puta Não, não, amor Camaroto pra trás Não, não pode ser, não Quando ele cai torto assim Fudeu, mano Meu Deus do céu, cara Que agonia O pessoal assistindo já deve estar ali Arrancando os cabelos, moleque Ah, eu tô arrancando meus cabelos Mano, não Você não vai ganhar Ah, filha da puta Agora já era Agora é só Acelera, porra Nossa, que aflição, malandro De dar esse mapa Senhor Ai, você caiu Não, eu peguei o último checkpoint ali agora Cai de propósito Ah, tá brincando Agora o caminhão de monstro funciona Rapaz Estou na reta final, pessoal Pois é, vocês duvidaram Mas cá estou eu não tomando mais um NC Ufa Quase Malandro, quase tomei Quase tomei o primeiro NC de 2015, velho Agora Como assim o primeiro? Esse ia ser o primeiro de 2015, velho Com caminhões monstros Nessa pista No dia 28 de janeiro É isso? Não sei Com certeza 29? Eu não Eu tava dormindo aqui, gente Desculpa Nossa, hein Eu vou dar uma volta Eu vou dar uma volta Você conseguiu, velho Eu nem tô acreditando Tô até passando mal aqui Mas tô vencendo, cara Sério Depois daqui eu vou ali Sei lá Comemorar Valeu, falou Espero que tenham gostado Esquece de avaliar Deixar o joinha favorito Um beijo na bunda do Marques Do Ludiero E do Ludiero, né Que não jogou Do Marques, do Ludiero E do Driz O canal deles Está aí na descrição E